Valorizando a vida sobre o fio e os preceitos, do leonismo, na mente, no lar, nos fúbios, unidos pela paz e vida, invocando a Deus pela grandeza, da paz e a paz entre as pessoas. Declaro aberta esta Assembleia Geral de Nádia do Live Club Curitiba Batel, justamente com o Leão Club, na qual teremos a solenidade de votos de novos associados. Invocação a Deus Convido o companheiro Edson Roque dos Santos para fazer a Invocação a Deus. Boa noite a todos os companheiros e companheiras. É um motivo de muita alegria estarmos aqui. Eu coloco primeiro como pessoas especiais, que são muito importantes para nós. Vamos colocar também a família, né? Nós temos nossa família biológica, nós também temos outras famílias que são constituídas através de religiões, através de mim aqui do Raios, que não deixa de ser uma família, a qual eu tenho um apreço muito grande pelo meu patrinho, João Dário, que me estendeu este convite. E para mim é um motivo muito grande e um privilégio muito grande. A gente tem colocado que Deus está no comando de todas as nossas vidas, independente de religião. E eu trouxe juntamente a minha companheira aqui, esposa, para que ela possa estar fazendo, que ela é missionária, está fazendo essa introdução, independente de religião, uma oração para que nós possamos ter dias melhores, dias felizes, diante de todas essas atrocidades que a gente tem visto no dia a dia. E também hoje, que é o dia da bandeira, fazer com que as pessoas que estão à frente, os nossos governantes, abracem a bandeira, que possamos ter aí exemplo do próprio Raios Clube, onde a gente tem acompanhado através do grupo o trabalho árduo que a nossa presidente tem desempenhado juntamente com os irmãos. E deixo aí, a princípio, o Salmo 133, como é bom, suave, que os irmãos vivem em união. E vou deixar para que a minha esposa possa estar fazendo a oração que invoca o nome de Deus para todos os nossos corações e diz mais pessoas. Boa noite a todos. Louva a Deus. Está conhecendo mais um pouco. Sabemos que o nosso Deus é um só Deus. Todos somos escolhidos. Então, eu louco a Deus por estar aqui nesta noite, por esta rica oportunidade de estar conhecendo mais os amigos, mais os companheiros. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Vamos fazer uma oração universal, Pai Nosso. Amém? Grandioso Deus, na sua sante e maravilhosa presença, estou colocando, Pai amado e santo, essas novas, Papai, vidas, Papai amado, a nossa nação, Papai. Meu Deus, nós agradecemos e te louvamos na beleza da tua santidade, pois tu é fiel, tu é justo, tu é verdadeiro, meu Deus. Pai amado e santo, louvado seja o teu nome. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Vem.